então pessoal voltamos com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como pegar o boleto para pagar da sua moto do seu carro aí beleza no meu caso aqui pessoal está é o estado de goiás vou estar utilizando o detran de goiás o aplicativo né eu acredito que todos os estados tenha o aplicativo aí né do detran e para você consultar beleza no caso se não tiver você vai no site um exemplo se for site de como que fala o site se for seu veículo for de alagoas você tem que entrar no detran lá de alagoas bota lá no google detran alagoas aí você vai consultar a placa né você vai botar a placa e o renavã renavã tem no documento do veículo beleza seu procurando lá vai estar ali abaixo ali abaixo do lado da do da placa lado porque no documento também tem pra tem a placa na numeração da placa e tem o renavã também no mesmo logo é no mesmo quase no mesmo quadradinho ali beleza aqui estou no aplicativo né de detran goiás se for o caso de vocês 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 aí vai no de vocês aí do estado de vocês se que não já falei foi estado de alagoas foi estado de são paulo vá no aplicativo do estado de vocês beleza do detran aqui nesse primeiro quadradinho você coloca a placa né do veículo com a letra e o número e o renavã o renavã você vai precisar do documento do veículo beleza que aqui não é só consultar aqui também você vai imprimir o boleto para tá pagando beleza e eu aproveitei que vou pagar o meu boleto e faço vídeo pra vocês então vamos lá pessoal espero que vocês tenham entendido né aqui coloca a placa aqui coloca o renavã que é no documento do veículo que tem tem o mesmo nome aí renavã aí no meu caso o meu já tá salvo aqui embaixo pessoal número da placa talvez eu vou estar escondendo algum número aí mas tá aqui o primeiro é é a placa e aqui é o segundo aqui beleza vamos lá já foi jogado no ciclo certinho aqui ó que nem eu falei para vocês e vou apertar em consultar beleza lembrando que tem que ter internet aí pessoal aí aqui tem as informações é do veículo né no meu caso aqui é a titã 150 preta tal tal de mineiros todo e aqui mais importante pessoal aqui ó o valor do débito vamos entrar apertar aqui mesmo no cantinho aqui ó e aqui pessoal se você tiver multa vai tá mais é vai ter informação aqui no segundo na segunda no segundo quadradinho aqui ó e outros débito que é sobre multa é essas coisas aí beleza vamos lá vamos apertar aqui no valor apertar aqui mesmo no cantinho do valor e aqui vai então vai estar parcela no meu caso pessoal pegar a última aqui que vai ser o valor total de todas as parcelas aqui embaixo beleza e o valor total vai estar bem aqui aqui pessoal 371 né não é bom deixar atrasar por causa dos juros aí beleza vamos gerar o boleto e aí aqui aparece uma mensagem depois que pagar o pessoal você vai na pode ir na lan house e eles vão estar imprimindo aí o papelzinho aí que agora vai ser um é um estilo diferente que estão fazendo acho que foi por causa do covid-19 mas é depois de vai depois de um dia aí quando o boleto constar no sistema aqui pessoal vamos pegar esse código aperta em copiar ou então você seleciona eu acho que não dá para selecionar só aperta em copiar aqui ou pode apertar em imprimir boleto que você vai vai ter o boleto em pdf ó boleto vai estar aqui em pdf aí você pode fazer download dele e pagar em em alguma lotérica aí mas eu no meu caso vou copiar aqui e já pagar direto do aplicativo aqui pessoal eu poderia estar utilizando da caixa eu poderia estar utilizando da caixa mas eu vou estar utilizando aqui é o itaú você pode estar utilizando também o mercado pago ou o picpem aí talvez baixe aí então pessoal aqui ó aqui em paga conta aqui no itaú né aplicativo do itaú ele já joga para essa câmera aqui então no meu trabalho pode ver aí vamos apertar aqui em digitar aqui eu aperto e seguro e vem colar aqui está o código de barra aperto em continuar vamos ver se vai dar certo aí pronto aqui em cima aparece detrangueais as informações aqui do boleto tá no meu nome aqui pode aparecer outro nome caso não aqui é dado do pagador no caso é eu que estou pagando beleza o valor é correto pagar hoje tem que colocar a senha beleza aqui ó agora é só confirmar e pronto pessoal foi paga aí o boleto agora é só aí você pode ir lá na house fazer os procedimentos né que tem que entrar no site igual o detran falou aí né pelo que você viu a mensagem na hora que nós gerou boleto lá e é isso aí e pegar o documento da moto vem um novo estilo aí diferente que o detran é acostumado a mandar mas é dessa forma aí beleza pessoal espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa o gostei se inscreve no canal beleza fui fui